De repente o foco acende e a nega aparece com a de menina Quer ver, pensa que não sabe nada, mas se abre a roda só ela domina Vai lacrando de black e vermelho, dançando estileto, não tem pra ninguém Respeita que a hora é dela, muita melanina, só baba neném Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, faz quadradinho ao som do tamborzão Mais, mais, se a batida muda ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop e quem tem essa mina é um cara de sorte Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, faz quadradinho ao som do tamborzão Mais, mais, se a batida muda ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop e quem tem essa mina é um cara de sorte O suor já escorre no corpo, mas a maquiagem tá sempre perfeita Os manos já partem pra cima, mas é com o estilo que ela rejeita A dança equivala mais alto, o lance é pista, por isso ela vem Respeita que a hora é dela, muita melanina, só baba neném Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, faz quadradinho ao som do tamborzão Mais, mais, se a batida muda, ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop, quem tem essa mina é um cara de sorte De repente o foco acende e a nega aparece com a de menina Quer ver, pensa que não sabe nada, mas se abre a roda só ela domina Vai lacrando de black e vermelho, dançando estileto, não tem pra ninguém Respeita que a hora é dela, muita melanina, só baba neném Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, faz quadradinho ao som do tamborzão Mais, mais, se a batida muda, ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop, quem tem essa mina é um cara de sorte Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, faz quadradinho ao som do tamborzão Mais, mais, se a batida muda, ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop, quem tem essa mina é um cara de sorte O suor já escorre no corpo, mas a maquiagem tá sempre perfeita Os manos já partem pra cima, mas é com o estilo que ela rejeita A dança equivale a mais alto, o lance é pista, por isso ela vem Respeita que a hora é dela, muita melanina, só baba neném Vai, vai, vai sem querer, vai chamando atenção Faz, faz, nas quadradinhas o som do tamborzão Mas, mas, se a batida muda, ela mostra que é forte Dá close ao som do hip hop, quem tem essa mina é um cara de sorte O, 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 o